Boa noite amigos e amigas da TV Floresta Nesse momento estamos aqui no posto Compare aonde estamos se reunindo Para daqui a pouquinho sair encarregado pelas ruas de Floresta Tadeu, mais uma conquista Agora podemos dizer que somos trinta libertadores Um jogo poderia ter sido mais fácil Mas o importante que fica é o título Está alegre, está satisfeito O coração está batendo forte com mais um título do Mengão Boa noite Boa noite Boa noite aí a torcida do Mengão Cara, o coração está a mil É emoção a gente assistir um jogo desse E para todo flamenguista que tem eu É sofrido, mas o que importa é o título E chegou, foi 1x0 Podia ter sido de 2, de 3 Mas o que vale é isso No final a gente levanta a taça E não tem para ninguém Mengão no coração Gabigol, 3 final, 3 gols Gabigol mais uma vez E hoje eu falei mais cedo para um compadre meu Que eu disse, já pensou cara Que Gabigol fizesse um gol hoje Ele iguala com o Luizão, né O Ronaldo, se eu não me engano É, igualou com o Luizão E entra na história do Mengão Um cara desse aí, ele vinha a vários jogos sem marcar gol Isso aí é show, velho Eu sou fã de Gabigol, sou fã de Pedro Mas Gabigol hoje não é que fez o gol, velho Eu fui a... Nas nuvens, velho É o ápice Arthur Fala aí a moção do seu campeão É, é minha segunda final de Libertadores É, é muito bom, né Eu posso ser novo ainda O Flamengo, o Flamengo pra mim, ó Eu choro quando perde, quando ganha Eu vou ser flamenguista pra sempre Até eu morrer E eu... Agora tá deu É, veio aí um garotinho novinho A gente demorou Nós temos aí quase 50 anos E o Júcio, Júcio É, agora estamos vendo sendo tri campeão Esse garotinho aqui com quantos anos Já é, Bi Tem 12 anos Já acompanhou dois Fica Dois dias Dois campeonatos Hoje é tri ainda bem É... É, ficaram zoando, né Porque na última de 2021 eu chorei Porque a gente perdeu uma rocha E a gente chorou Chorei da alegria, né Valeu, valeu Rumo Negro Aí a galerinha Os jovens Torcedores do Mengão É, já estão jovens E vendo aí o Mengão aí Tem campeão da Libertadores E tamo aqui só organizando Pra sair encarregado pelas ruas Da nossa querida floresta do navio É, a galera jovens As crianças E com certeza A torcida do Mengão Só tem a crescer A cada conquista Viu? Aí, aí A torcida do Mengão Só organizando Pra daqui a pouquinho Sair em caiata Pelas ruas Da nossa querida floresta do navio Tá aqui o grande Joel Ele e sua buzina Joel É, é Joel É Cabo rei Compare Joel, compare E é Flamengo Até morrer Cabo rei Alegria aí do torcedor do Mengão Aqui na nossa querida floresta do navio Tá aqui Milson do Sertão Eventos Também participando dessa festa Donzão É, Adonias Mais uma conquista Aonde eu tava dizendo aqui Atadeu Acho que podia ter sido bem mais fácil Porque O Flamengo tem mais time Jogando com um time a mais Durante o segundo tempo Todinho Mas o importante É a emoção De ser tricampeão da Libertadores Boa noite, Adonias Boa noite Pra mim é uma emoção muito grande Poder ver Um bicampeonato Do Flamengo Assim Na íntegra Com um gol de Gabigol Que é o meu ídolo mesmo Depois de Zico Gabigol é foda E o Flamengo é a semi-fly E chupa os recadores Torcedores aqui do Mengão E êxtase Aqui Organizando pra daqui a pouco sair Encarregada pelas ruas De Floresta É o momento chegando mais torcedor Pra daqui a pouquinho sair Em desfiles pela rua Da nossa amada Floresta do Navio Aê Luscleide Mais uma vez Participando da carreada Né Luscleide A galera aqui se organizando Aqui no posto Compare Olha daqui a pouquinho Tá saindo aí Encarregada pelas ruas De Floresta E a TV Floresta Não poderia Tá nem fora Desse momento Concentração da torcida do Flamengo Aqui na nossa querida Floresta do Navio Aqui na nossa querida Floresta do Navio Nesse momento a gente se encontra aqui No Alto Poço Compare Aqui aguardando Que aqui realmente Chegue a galera Pra que possa sair Em caminhada Em caiate Caminhada Em moto De pé De todo jeito Pelas ruas Da nossa Floresta do Navio É o Mengão Tricampeão Da Libertadores Aí ó Pai e filho Já aí ó Tricampeão Da Libertadores Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Uma vez Flamengo Vai que vai 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 Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Puxa e sai Você bebeu Olha a galera Olha a galera Olha a galera Olha a galera Carado Olha a galera Tira o meu chão Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo até morrer Na regra Se rir Me mata Me maltrata Me arrebatar A galera Do Flamengo Aí comemorando Mais um título Do rubro negro Muito querido Do Brasil É o Mengão Tricampeão Da Libertadores E a galera Aqui em Flamengo Já se organizando Se reunindo Mas daqui a pouquinho Saia encaminhada Pelas ruas Da nossa querida Floresta do navio O atriz Flamengo Flamengo até morrer Flamengo até morrer E aí Fê E aí Fê Flamengo até morrer Aqui é a carreada do Mengão Se iniciando Passando aqui em frente a rua do cemitério Na nossa amada floresta do navio Aqui vem gente de pé Vem gente de carro Vem gente de moto É a galera do Mengão Comemorando o tempo de 3 campeões Da Copa Libertadores da América Lembrando que aqui não é política não Aqui é paixão pelo maior time da América do Sul É o Mengão 3 campeão da Libertadores da América Tá vindo aqui ó, Tarcinho Também comemorando aí com a galera do Mengão É a torcida do Flamengo É a torcida do Flamengo É a torcida do Flamengo Fazendo mais uma carreata aí de 3 campeão da Libertadores da América E aqui Floresta já é tradição Mengão campeão Carreata na nossa cidade Carreata em Floresta Aqui é o Mengão E também eleger O presidente do Brasil Quem será Hoje teve uma final Amanhã é mais uma Olha lá, olha quanta gente participando aí Nesse momento de alegria Querendo ou não É um momento onde Todos nós podemos Aliviar nossos problemas Nossos estresses Porque o esporte Tem isso também A galera aí A galera do Mengão aí Estou memorando Mais um título aí Do nosso Amado Flamengo Rapaz, agora a galera veio Fui com vontade É um momento É um momento Aí Mengão A galera gritando aí Mengão, Mengão Muita gente aí Salmengão Pra fazer isso aqui na nossa Amada terra dos Tamarinos Realmente Muita gente participando A galera ainda vem aí com as bandeiras Onde amanhã tem mais uma decisão Hoje foi a primeira decisão Onde deu o título De tricampeão Da Libertadores da América Ao clube de regatas do Flamengo Nesse momento a gente já se encontra Aqui na praça Da Catedral A galera rumo negra Trim é campeão Da Libertadores da América Muita gente participando Muita moto De bicicleta De pé De carro Todos os carros aí lotados De gente aí Participando aí Olha que maravilha A galera rumo negra Marcando presença aí E aí O que é o internacional? A galera aí, o Grupo Negro aí comemorando o tri-campeão aí da Libertadores da América, o melhor dessa tarde aí venceu a equipe do Atlântico Paranaense lá no Equador, por um a zero gol do artilheiro Gabigol e a galera em floresta, mais uma vez aí marcando presença, comemorando mais um título aí da torcida, mais um título aí do Mengão, mais querido do Brasil Maurício Maurício E a galera do Mengão aí A gente não para de chegar cá, eu ainda Muita gente participando aí dessa carreata, em comemoração ao tri-campeonato da Libertadores da América O mais querido do Brasil, clube de regatas do Flamengo A galera, o carro vai pesado, viu? E aí E aí O que é isso? Não para de passar carro Muita gente participando Dessa carreata Em comemoração O tricampeonato Do clube de regatas Do Flamengo Tricampeonato da Libertadores da América E para fazer festa aqui em Floresta É só o Mengão Que faz a diferença Claro que tem torcedor de outras equipes Mas para fazer festa aqui Só tem essa torcida Realmente Que faz a diferença Torcida rubro-negra E a TV Flamengo Não podia estar de fora desse momento É a galera do Mengão Passando agora aqui Em frente à igreja Santana Foi o Internacional Para o Brasil Estudar de uma boa É a galera do Mengão Pega o Rússio Lê de escadas Fora! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Omeca, omeca, omeca! Amanhã de Bolsonaro! Omeca! Fácil! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é?